bom dia gurizada dos grupos do estúdio botinha aí gurizada e quem não conhece esse é o urso esse é um dos melhores reprodutores aqui do estúdio botinha ela tá finalizando muda os filhos dele aqui que nós temos por lá tem agradar demais é um galo que vem confirmando aqui como reprodutor e essa temporada vai para esse galo aqui forte abraço aí um dia gurizada dos grupos do estúdio botinha aí gurizada mais um galo chegou para somar aqui no estúdio botinha esse é o 220 eleito melhor galo de porto alegre galo que vai sem dúvida alguma acrescentar demais aqui a casa gurizada dos grupos do estúdio botinha aí gurizada para quem não conhece esse é o soteudo soteudo é um presente nosso amigo João Vepa meu pai marcos botinha soteudo é filho do sofazão galo fenômeno que o Vepa tem lá né que já botou muita coisa boa e o soteudo também foi cruzado aqui nas eclipses e deu um resultado extraordinário aí gurizada um galo pequeno mas que transmitiu animais com uma altura fenômeno esse aqui já mostrou ser diferenciado na cruza